Oi gente, eu sou a Denise. E eu sou a Márcia. E nós estamos aqui, não é pra passear não, viu gente, mas... Passeio é luxo. Passeio é luxo, isso mesmo. Nosso tempo de pandemia e lockdown é luxo. Esses dias, nós não estamos em lockdown, mas tem uma multidão de pessoas correndo pra fazer compras de Natal, de fim de ano. Nós fomos também, mas não deu pra filmar porque estava um caos. A situação estava realmente caótica, foi impossível. Mas nós compramos aí umas duas coisinhas. Duas. Duas. E queremos partilhar com vocês essa nossa comprinha de final de ano. Então, fique conosco, deixe já o seu like, inscreva-se no canal e espere só um minutinho que a gente volta com as compras. Gente, então em uma dessas saídas nossas, nós acabamos indo, eu acabei indo na feira. Na feira. Na feira. A Denise também. E aqui é uma das blusinhas. Não sei se dá pra vocês verem direito. Bora levantar bem assim todos os detalhes. É bem graciosa. Muito bonitinha. E é minha. É. É minha. Essa meia que é bem gostosinha. Ela é invernal. É bem fofinha também. O pessoal não calou de nada a gente mostrando. É, a gente mostrando mesmo. Já estão suando. Só de ver a ovelhinha. Essas luvas também. Muito bonitinha. Combina com a meinha. Quase combina. Quase combina. Tem essa malha. Como se chama isso? A gente chama de agasalho mesmo. Tipo um chale. Um chale. É. É como um chale. Bem discreto. Natal, um pouco de vermelho no final de ano precisa, né gente? Um pouco de glamour precisa. É muito bonito sim. De vestidinhos eu acho que acabou. Não é? Então vamos para a parte que eu gosto. É a parte da comidagem. É a parte da cumilança. Magali. Aí nós temos aqui o panetone, que não pode faltar no Natal. Pelo menos numa mesa italiana o panetone não falta. Nós também pegamos o nosso. Pegamos também a parte de castanhas, amendoins e nozes. Tem até o preço aqui, R$2,50 aqui as nozes. A castanha foi R$1,90. Isso aqui é amendoim. Ó, a castanha é amendoim. É que eu queria castanha, mas eu não achei. Amendoins. E uma barrinha de chocolate. Foi o preferido. Mas eu vou deixar aqui para abrir só o dia de Natal mesmo. Depois. Acabou a comidagem? Acabou a comidagem. Ok, vamos para a parte de perfumaria? Perfumes. Então vamos lá. Vamos mostrar os perfumes. É. Hum. Sim. Esse daqui é bem gostoso. É uma fragrância bem gostosinha. É. Eu já vou abrindo o outro. Enquanto você abre esse daqui para mostrar, eu já abro o outro. Eu abro então. De repente eu vou pensar que está só a caixa. Não, gente. Não tem perfume também. Não, é só a caixa. É muito gostoso. O outro é Gucci. Bambu. Bambu. Uma delícia, gente. Você nem imagina como esse perfume é. Bem gostoso. Uma maravilha. Aí tem. Este daqui que é o hidratante. É. É o shao gel. Eu que esqueci o nome. Para banho. Sabonete líquido. Sabonete líquido para banho. Gente, desculpa a confusão, mas eu estou falando duas línguas ao mesmo tempo. A gente troca o nome dos produtos, o nome das coisas. Faz uma confusão, mas depois a gente se acha. É. Baunilha, né? Esses produtos aqui, baunilha, são da Yves Rocher, né? É uma... São produtos muito gostosos. Também da Yves Rocher, nós temos aqui o creme para... Mãos. Mãos. É uma delícia. De perfumaria, acabou? Acabou. Acabou. Agora aqui nós temos para quase finalizar. Essa aqui é só a parte aí. Lencinhos de papel da Disney. Achei fofinho, acabei trazendo. E custou só R$1,20, R$1,19 os trocadinhos. Aí estão fofinhos? Deixa eu levar para mostrar para quem é fã Disney. E falando em Disney, eu tinha esquecido de mostrar também essas meias, né? Ah, sim, são bem bonitinhas. Eu gosto dele. É já que a gente abre. Olha, só uma gracinha. De Natal. E a outra? Está no fundo da caixa. Não está aí. Ah! É. Ok. Parece que acabamos por aqui? Acabamos? Acho que sim. Voltamos para concluir. 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 Esquecemos de mostrar duas coisas. As velas perfumadas para perfumar a casa no período de Natal, festa de fim de ano. E a estrela de Natal, uma plantinha típica natalina dessa parte, dessa região. Na Itália não falta essa planta em todas as casas. É a famosa estrela de Natal e Deus o livre. Todo mundo tem a sua. E nós também temos a nossa. Né? Gente, espero que vocês tenham gostado desse nosso pequeno vídeo. Mostramos nossas comprinhas. Aqui está a nossa árvorezinha de Natal. A gente quer desejar um Feliz Natal para todos vocês. É, um Feliz Natal. Que Deus abençoe todos vocês. A família de vocês. Dando toda a paz, saúde. Que é o que importa, né? E que 2021 seja melhor do que 2020. Porque é muito perrengue, gente. Nós passamos, todos nós. Passamos esse ano. Que Deus nos ajude a viver um 2021 muito mais sereno. Amém. Amém. Obrigado aos nossos amigos que nos acompanharam. Nos deram força durante todo esse ano. Cada um de vocês. Muito obrigado. Quero deixar aqui um Feliz Natal muito especial para o pessoal do Quintal da Mirica. que é a minha família. Beijo para vocês, meninas e meninas. Boas festas e tudo de bom. Realmente. E o outro beijão especial também que eu quero mandar é para o meu povo do Acará, lá no Pará, pertinho de Belém. Beijo no coração, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e tudo de bom para vocês. E bora para frente. É, Feliz Natal para todos. Bom, eu mando um Feliz Natal para toda a minha família. Minha família é de São Paulo. Muito bem. Ô, fomos lá no Vazã me desejando Feliz Natal. Vamos. Feliz Natal, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa, a companhia de vocês durante esse ano foi ótima. Contamos ainda com vocês durante os próximos anos e... Até o próximo vídeo. É. Tchau.